O Superman ficou fraco, o frio e o jovem, o ticurinho, leite, boda, cucurinha, roubou a mão, mulher maravilha. O Superman ficou fraco, o brilhante da vida, e aí? Liga da gente, eu tô pra dominada, agora só tem uma saída. Pode, pode, mulher maravilha, pode, o Superman, pode, pode, mulher maravilha. O Superman, pode, pode, mulher maravilha. Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça, te vira, virou Pra frente, pra frente, segura a cabeça, te vira, virou Vai fazer, mãe Vai fazer, mãe Vai pô, vai outra que cê dança É chupeta, né? Eu disse toma negona, toma chupeta, toma negona Na boca e na bicicleta, toma negona Toma chupeta, toma negona Vai chorar, vai chorar, é Chore na me chorar, é